Abertura Vamos ter o Miguel Moreira, vice-presidente da SPA, um enormíssimo entusiasta de temas de educação e que tem liderado o desenvolvimento deste projeto, sobre o qual já vos falei, o Miguel falará mais ainda agora, o desenvolvimento de um playbook manual da profissão, que vem fazer o tackling a uma série de dificuldades e problemas que já foram aqui identificados, vem contribuir para esse trabalho. Vou chamar o Miguel Moreira ao palco e também a Cátia Lopes. A Cátia está aqui em representação de um nosso parceiro, Bridge Learning Knowledge, peço desculpa. Foram nossos parceiros no desenvolvimento desta app e deste playbook e a Cátia vai fazer o favor de partilhar aqui connosco um tema que já hoje de manhã na sessão que tivemos com os estudantes e com as empresas foi apresentado. Eu não faço o preview, fazes tu e és tu que apresentas. Muito bem, obrigada Guilherme pela introdução. Boa tarde a todos aqui no Tivoli e lá em casa. É um gosto de estar aqui convosco hoje para vos falar de um tema que nos é tão querido. Esta aplicação que vos vamos mostrar em seguida é uma aplicação que promove aqui a democratização do Data Science e apresenta o manual da profissão de uma forma mais dinâmica. Nós desenvolvemos apenas para este e é exclusivo para este evento, estes dois dias de evento, um passatempo em que desafiamos que cada um de vós jogue. Eventualmente aqui vai aparecer os QR Codes para que possam descarregar a aplicação, para que possam jogar e dizer-vos que mais do que explorar os conteúdos que já estão na aplicação, de também jogar e testar o vosso conhecimento daquilo que foram retendo à medida que foram explorando os conteúdos do manual e também do que é que, quais é que são as carreiras disponíveis, o que é que o Data Science tem para nos dizer e o que é que tem para trazer aqui para o mundo empresarial. Também quais é que são aqui os percursos de certificação apresentados pela DSPA e depois como é que, que táticas é que vocês podem utilizar tanto enquanto empresa e enquanto indivíduos para se desenvolverem nesta área. Reforçar que não interessa qual é que é o vosso background. O objetivo da DSPA, é mesmo mostrar que cada pessoa, independentemente da área que venha, pode ter aqui um papel fundamental no desenvolvimento, na aplicação de Data Science na sua empresa. Vai ser partilhado então aqui o passatempo, em que já foi lançado na app, que podem descarregar brevemente. Esse passatempo vai ter a duração de dois dias, que a duração do evento vai terminar às 4 da tarde de amanhã e promovemos que vocês joguem e que respondam às perguntas. O jogo é modo de escada, portanto ganha aquele que acertar mais perguntas seguidas, cada vez que errarem, voltam então ao nível zero. Assim que entram na app, vocês vão ter 50 moedas disponíveis e cada vez que jogam, gastam uma moeda. Por isso há aqui a lógica de treinarem nos quizzes que estão disponíveis e depois, no passatempo, podem investir uma moeda daquelas que vocês têm para entrar no passatempo e conseguir aqui jogá-lo e terminar pelo menos nos 10 primeiros, porque temos prémios para os 10 primeiros classificados. Afirmo já que o primeiro prémio são os AirPods Pro, o segundo prémio é uma coluna da Alexa da Amazon e os restantes prémios são livros que visam o Data Science, a Inteligência Artificial e promovem aqui aquele que é o tema flucral da DSPA. Penso que durante o painel vai ser apresentado então aqui os QR Codes, vão poder descarregar, vão poder participar no evento. Temos tudo na app sobre as regras, sobre o modo de jogo e também há atividades que podem realizar para ir ganhando medalhas aqui, ativando o nosso mecanismo de gamificação da app, vão ativando medalhas e vão ganhando medalhas para ganhar mais moedas e poderem então participar mais vezes, quantas vezes quiserem, no nosso passatempo. Qualquer questão que tenham, estou disponível e muito obrigada. Ok, muito obrigado. O Miguel agora na apresentação que fará, enfim, pega nesta bola e desenvolve um pouco mais, mas o que importante era de facto esta tua apresentação para lançar o passatempo. Miguel, eu não vou esconder, tu foste o mastermind deste projeto, que envolveu muita gente, nossa e de parceiros, e é um gozo enorme termos hoje aqui uma coisa física e online e a funcionar por todos os lados. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje a apresentar qual é o estado da arte relativamente a este projeto que nós lançámos há cerca de dois anos. Nós chamámos-lhe o Manual da Profissão de Data Science e um processo para fazer certificações profissionais. E o objetivo que nos levou a lançar este projeto teve muito a ver com a GENES e o mote da associação, que é, ao fim e ao cabo, baixar as barreiras de acesso ao conhecimento, às técnicas de Data Science, por parte de toda a comunidade, profissionais, estudantes, etc. Porque acreditamos que as técnicas de Data Science, embora que talvez aqui no início do tema aparecer com grande força, eram colocadas um bocadinho num pedestral como algo inacessível, algo que estava apenas ao alcance de pessoas, com um nível académico muito sofisticado e um nível de conhecimento e inteligência altíssimo. Sem dúvida que existem níveis de Data Science que requerem esse tipo de qualificação, mas existem muitos outros, aqueles que podem trazer benefícios às empresas, que nós acreditamos que estão ao alcance da gestão comum. E é nesse sentido que tentámos fazer este projeto para tentar o que nós chamamos de democratizar o acesso da comunidade ao Data Science, e isso tem muito a ver com a nossa missão enquanto associação. Nós, em 2019, no Insights, exatamente, portanto faz agora dois anos, apresentámos este projeto com uma visão, como algo que gostaríamos de fazer, e passados dois anos, hoje em dia temos um manual da profissão, que eu tenho aqui uma cópia física, é um manual de cerca de, não é 500 páginas, mas também não são 20 páginas, é um manual que tem cerca de 70 páginas, e a dimensão foi mais ou menos pensada, para que fosse não, digamos, demasiado assustador para que o comum profissional o quisesse consultar e aprender o que é que é a profissão, mas também não demasiado simples algo que possa ser lido num artigo de jornal. Portanto, tentámos encontrar aqui um equilíbrio para definir aquilo que é a profissão de Data Science, que eu vou apresentar hoje um pouco e que já está disponível, tanto no manual físico, ele está no site da DSPA e na app, pode ser download, está em versão PDF e pode ser impresso, ou na app, que é o meio privilegiado que nós propomos que seja utilizado. Na realidade, dá-nos muita satisfação, como dizia o Guilherme, termos chegado aqui hoje, mas apenas fizemos uma pequena parte. Nós nos próximos 12 meses, e cá estaremos no próximo Insights, a partilhar convosco os resultados, porque a grande dificuldade vem agora, vem exatamente na adoção, na utilização, e como isto tem em vista um processo de certificação profissional, na realidade no número de profissionais que se vão certificar nos próximos 12 meses. Eu acho que a dificuldade começa agora, a adoção e a implementação é sempre muito mais difícil do que apenas conceber, e o desafio é este que nós temos, e que lançamos também aqui um pedido de apoio e um pedido de colaboração a toda esta comunidade, para que realmente leiam o manual, especializem-se e façam a vossa certificação. As certificações vão estar disponíveis a partir do primeiro trimestre de 2022. Portanto, estamos apenas no início. Entrando aqui um pouco na matéria, eu gostava de falar só uns minutos sobre o tema daquilo que são as certificações profissionais, ou as microcredenciais, que hoje é algo que toda a indústria caminha. Enquanto aqui há uns anos nós estávamos apenas circunscritos a ter as certificações académicas, portanto os cursos superiores com os devidos graus académicos, hoje em dia a forma como a indústria evoluiu, nomeadamente a tecnologia, mas não só, quer por questões regulamentares, quer por questões técnicas, passámos a ter um outro e bastante grande, enorme conjunto de credenciais que são libertadas quer por associações profissionais, como seja a DSPA, quer por ordens profissionais, neste caso credenciando profissionais para o exercício de uma profissão, o caso da ordem dos advogados ou da ordem dos contabilistas, no qual um profissional dessas profissões tem que fazer um exame e tem que obter uma credencial para poder exercer a sua profissão. No caso da tecnologia, de alguma maneira, os venders tecnológicos começaram a implementar e a propagar este conceito da certificação profissional. E o grande motivo que esteve por detrás destas credenciais tecnológicas esteve a ver com a velocidade da mudança. Ao fim e ao cabo, aquilo que é um software hoje que exige um determinado nível de conhecimento, muito provavelmente daqui a um ano ou daqui a dois anos vai sair uma nova versão que vai requerer um novo nível de conhecimento e então nesse sentido o profissional tem que adquirir mais conhecimento e às vezes tem que deixar de lado aquilo que ele tinha anteriormente porque realmente a velocidade da progressão é enorme. A própria União Europeia está neste momento a implementar, este slide aqui mostra isso, uma definição, é um processo que está em curso, um processo também oficial europeu de micro credenciais que possam ser também utilizadas de país para país. Nós sabemos que uma credencial, neste caso uma certificação profissional, de uma Amazon, de uma Microsoft ou de uma Salesforce é algo que é perfeitamente internacional, ou seja, um profissional que obtenha-se certificado, ele é válido em qualquer sítio do mundo. Portanto, relativamente a micro credenciais, elas têm algumas características que são diferentes daquilo que é um grau académico tradicional. Portanto, por um lado, elas centram-se muito mais em competências aplicadas do que propriamente num conhecimento mais abstrato. Por outro lado, elas são muito mais focadas no tempo, ou seja, são conhecimentos mais restritos e normalmente estão ligados para um processo de educação, um processo de formação que terá que ser feito à velocidade do aluno, mas que normalmente requer menos tempo do que aquilo que requer um grau académico. Estamos a falar de cursos que andam nas 100, 150 horas. Portanto, têm também um aspecto de credibilidade que normalmente são os próprios peers e a própria indústria que reconhece e daí que para obter determinados empregos hoje em dia é um requisito ter determinadas certificações, no mundo tecnologista acontece muitas vezes e de alguma maneira isto passou a ser uma, eu diria, uma moeda de valorização profissional que hoje em dia é incontornável e que está muito associada aos tempos em que vivemos, no qual a tecnologia muda com grande frequência e grande rapidez. Portanto, há aqui um aspecto que também é importante, é o aspecto da partilha destas credenciais. Hoje em dia o LinkedIn é um bom exemplo, porque todos nós conhecemos, mas que hoje em dia nós podemos facilmente aferir qual é o nível de credenciais profissionais que um profissional tem, vendo a sua página do LinkedIn, porque são de alguma maneira facilmente partilháveis quais os seus credenciais que um profissional tem. Dando aqui alguns exemplos também, este é da própria academia, neste caso a Cargity Mellon University, para a área de robótica instituiu um processo de micro credenciais, credenciais profissionais também complementares àquilo que é a sua parte académica. Ou, por exemplo, uma associação como a DSPA, neste caso americana, a DASCA, que é uma associação profissional de data science americana, que também tem um processo muito ativo e muito interessante de credenciações profissionais. Neste caso a DSPA, ao implementar o seu método, na realidade não adaptámos nada, não inventámos nada, apenas adaptámos algo que está a ser feito com bastante intensidade também lá fora. Falando do nosso playbook, eu tenho aqui um exemplar do playbook. Não posso incentivar-vos mais a fazerem o download e a fazerem uma leitura mais como um livro nessa versão que está disponível, ou fazê-lo também acedendo à nossa app. A Cátia já mostrou um pouco os QR Codes e eles estão disponíveis no nosso site, como fazer o download fácil da app. E a app tem, de alguma maneira, é uma tentativa de tornar esta informação que está nas 70 páginas do livro, de uma maneira ainda mais simples, mais fácil, que esteja na palma da mão e mais simplificada. Tudo aquilo que pode ser lido e que tenha sido desenhado por um dispositivo móvel, normalmente já tem a preocupação de estar mais conciso e mais simples. E é isso que nós pretendemos de ter, ao fim e ao cabo, a informação sobre a profissão de data science na palma da mão. Portanto, esse é um dos grandes objetivos que nós temos. Portanto, de alguma maneira, este é um dos grandes objetivos deste projeto, quatro grandes objetivos. Neste caso, ter um livro, um manual da profissão. Um segundo, que é ter um método de certificação profissional, que acompanha e que vai estar, de alguma forma, ele neste momento está publicado e os primeiros exames de certificação poderão ser feitos, como eu disse há pouco, no primeiro trimestre de 2022. Uma terceira componente, que é esta app de acesso muito simples, na palma da mão, a qualquer informação sobre o que é que é uma carreira de data science, o que é que eu preciso de aprender, etc. E, finalmente, a divulgação, porque, como eu disse no início, nós estamos, se calhar, a 20% do trabalho feito, porque agora a adoção por parte da comunidade, dos nossos associados, dos estudantes, etc., é algo que, obviamente, vai ditar o êxito ou o fracasso deste projeto, porque ter apenas um bom conteúdo não chega. Portanto, a adoção vai ser absolutamente crítica. Partilhando aqui, se calhar, alguns dos conceitos que vocês vão depois poder estudar e investigar com mais tempo, de alguma maneira, nós tentámos sintetizar algo que era complexo, porque, hoje em dia, nós sabemos que a visão sobre data science é uma visão que não está consolidada e, de alguma maneira, três pessoas diferentes têm três visões diferentes. Nós tentámos fazer um trabalho de consolidação e, neste caso, com um nível de profissionalismo que nós acreditamos forte, contratando especialistas internacionais para nos ajudar a fazer este trabalho e começou por, realmente, definir as carreiras. E, neste caso, a confluência do conhecimento de negócio, da computação e das componentes de matemática e estatística, ao fim e ao cabo, isto é que nos dita as especialidades dentro da ciência dos dados. Nós, depois de fazermos um trabalho com alguma profundidade e muita recolha de informação, acabámos por estabilizar em quatro carreiras, tipo, dentro do mundo do data science. Portanto, da esquerda para a direita, o data analyst, um data engineer, um machine learning engineer ou um data scientist. E, de alguma maneira, estas quatro carreiras nós pensamos que, provavelmente, concretizam aquilo que são as principais áreas de atividade hoje em dia, quer para estudar, quer para aplicar na prática, no dia-a-dia, no qual podem, de alguma maneira, ser complementares. Eventualmente, quem começar como data analyst pode evoluir para data scientist, mas quem não quiser evoluir para data scientist pode fazer uma carreira ascensional também dentro do ramo que escolheu. Portanto, ter esta escolha. Definimos também níveis de proficiência, começando por um nível de foundations, portanto, que acaba por ser, nesta nossa proposta, uniforme para as quatro carreiras. E, então, depois ter um nível intermédio que já é específico para cada uma das carreiras e um nível avançado. E, de alguma maneira, este é o framework que nós definimos e que, dentro do qual, a informação sobre o que é que é cada uma destas está concretizada no manual da profissão. Dando-vos aqui algum highlight, temos definições para cada uma das carreiras. Tentámos usar um vocabulário que fosse também acessível, que não fosse demasiado técnico para exatamente cumprir aquele objetivo que é baixar as barreiras de acesso e, se calhar, atrair para a profissão pessoas que, hoje em dia, ainda não encaram isso como uma alternativa. Portanto, para cada uma das profissões, neste caso, cada uma das carreiras, temos uma definição. Temos também, para cada uma delas, casos de aplicação, competências, cursos, tudo aquilo que, ao fim e ao cabo, um profissional que decide escolher abraçar um destes caminhos, precisa de fazer para, então, prosseguir uma carreira nestas áreas. Aqui está um exemplo também de um use case de aplicação para um data analyst. Existem outros para as outras profissões também, as outras carreiras e tudo isto está disponível, então, no manual da profissão ou no app. Falando das certificações, nós amontámos todo este processo no sentido de tentar incentivar os profissionais não só a aprenderem, a saberem o que têm para aprender, mas para depois obterem uma certificação profissional. Porque nós acreditamos, como eu disse no início, que estas micro-credenciais, hoje em dia, têm um valor de mercado que é significativo, em termos da sua empregabilidade e em termos da sua valorização. E, mais ainda, como são níveis que se pode começar com um nível de foundational, para um nível intermédio e depois para um nível avançado, cria um estímulo à progressão. E notem, nós chamamos de micro-credenciais porque uma certificação, um processo de aprendizagem pode ser feito, se calhar, entre 3, 4, 5, no máximo 6 meses, não precisando, obviamente, de fazer uma formação superior de raiz, isto sendo, na realidade, um complemento a uma formação superior. Portanto, um processo que aqui está, acreditamos que é uma valorização para os profissionais, que também vai servir para dar clareza no mercado do emprego, ou seja, um anúncio de emprego que hoje em dia pede um data scientist, nós acreditamos que amanhã vai especificar qual é o certificado que é necessário para aquele job description e com isso também, não só o empregador pode procurar com muito mais precisão quem está à procura, como o candidato pode perceber se efetivamente as qualificações agora, ou se tem que obter mais qualificações para poder concorrer àquela vaga. Portanto, este tema também da rota de progressão, ou seja, alguém que começa como um iniciado e depois progrido, é um aspecto que também nos parece muito positivo. Cátia já mostrou, na realidade nós tentamos fazer algo que pode parecer complexo como algo mais simples, não é? Ao fim e ao cabo, conhecer, fazer o download da app, fazer o download registar-se, o registro é feito com LinkedIn, ser associado da DSPA é também algo que nós obviamente requerimos e que é mais um incentivo para vocês fazerem associado, que ainda não é associado, e de alguma maneira percorrer estes passos que aqui estão, de conhecer, fazer o download, selecionar a sua carreira e então depois, quando fizer o estudo, o candidato então estar pronto para concorrer e fazer então um exame de certificação. A ideia dos exames é que eles possam ser feitos através de um voucher, esse voucher terá que ser solicitado, adquirido mais à frente, diretamente à DSPA. Neste momento e para todos os inscritos nesta conferência, podem solicitar gratuitamente um voucher, basta que enviem um e-mail para o geral da DSPA solicitar o seu voucher e como vos digo, esse voucher pode ser redimido contra um exame de certificação já a partir do primeiro trimestre do próximo ano. Aqui concluindo e fazendo só apenas um preview daquilo que é a nossa app, portanto, ela está disponível, toda esta informação é web, no site da DSPA, está disponível numa app, exatamente ela foi desenhada para ser mobile first, portanto, para ter informação bastante, eu diria, sintética, como já falámos. Só mostrando aqui assim, partilhando convosco rapidamente alguns ecrãs, portanto, aqui podem fazer o download usando estes QR Codes facilmente, quer em iOS, quer em Android. Relativamente à app, ela tem toda a informação que eu, ao fim e ao cabo, está disponível no manual. Em primeiro lugar, quais são as competências que são exigidas para eu ser um profissional de Data Science. Tem depois a escolha dos currículos, eu aí posso escolher qual é o percurso que eu prefiro, que eu pretendo adotar, quer seja um Data Analyst ou um Machine Learning Engineer, e dentro de cada um destes percursos eu vou descobrir quais são as competências que eu preciso desenvolver, qual é o nível de proficiência para cada uma destas competências, mais ainda, onde é que eu posso aprender quais são os cursos recomendados, é evidente que aqui é uma sugestão restrita, mas onde é que eu posso aprender esta matéria, e com isso dar um guião que nós acreditamos bastante concreto sobre como aceder a esta informação. Temos também um outro capítulo que são as táticas, para quem está, se calhar, mais perdido a entrar neste mundo, o que é que precisa de fazer, se for um estudante ou se for uma PME, que é a primeira vez que está a ouvir falar disto e que não sabe absolutamente nada, portanto, deve seguir um determinado conjunto de passos. Se há alguém que já é, eu diria, especialista, mediano, então terá outros passos a dar, portanto, nós damos aqui algumas sugestões como usar o manual e este conhecimento. Depois temos notícias e artigos, vamos tentar também fazer aqui uma síntese, uma curadoria de artigos que sejam relevantes para partilhar com a comunidade. Temos também um aspecto que nos parece importante, nós temos um questionário de autodiagnóstico, qualquer empresa pode fazer, ele foi um pouco direcionado para as PMEs, mas qualquer empresa ou qualquer profissional pode fazer este autodiagnóstico e quem responder terá depois um benchmark para o comparar com o seu nível de proficiência versus o resto da comunidade. É algo que se pode fazer rapidamente, em cerca de 15 minutos, e que nós também vos pedimos e incentivamos a que usem este autodiagnóstico, esta ferramenta que está disponível. E, finalmente, esta app também do Playbook pode funcionar um bocadinho como uma rede social da comunidade de data scientists em Portugal e, com base nisso, fazerem um conjunto de atividades que, não só para se conhecerem uns aos outros, mas também questões que podem ter um caráter mais lúdico ou um caráter mais pedagógico. Um bocadinho, uma das tools que está disponível é esta com que lançámos este passatempo, que tem os prémios que a Kátia anunciou há pouco, mas vamos lançar, existe um master quiz sobre data science que muitos de vocês já fizeram, que foi lançado esta manhã e que já vimos que está a ter um nível de resposta bastante interessante, mas incentivamos a fazer porque ele pretende ser pedagógico e pretende que todos nós evoluamos ao fazer esse tipo de atividade. portanto, o passatempo, a Kátia já o anunciou, portanto, ele está disponível hoje em dia até amanhã às quatro horas da tarde, os prémios são bons, portanto, vamos a isso e experimentem. É uma forma de vocês tomarem o contato com a app e conhecerem um bocadinho a informação que já lá está. Desta maneira eu termino aqui esta apresentação. Como disse, e se calhar realçando o aspecto que me parece mais importante, é um orgulho termos hoje uma tool e termos um manual, mas é 20% daquilo que precisamos de fazer. Os próximos 12 meses vão ditar de uma maneira factual, baseado em dados, se tivermos êxito ou se não tivermos êxito e que vai ser aferido basicamente pelo número de pessoas que efetivamente nós conseguimos arrastar para esta comunidade e que obtenham um certificado profissional de Data Science. Com isto eu termino aqui esta apresentação e vou chamar ao palco agora os participantes no painel, que então vamos debater agora nos próximos 20 minutos alguns temas relacionados com a utilidade ou não utilidade das certificações profissionais em Data Science. Muito obrigado.